Vamos até Campo Grande? Sim, direto dos estu... Olha ele aí, gente! O homem de mil faces! Não, não é faces, é trajes. Ora, ele está de smoking, elegante. Hoje é segunda-feira, acabou de chegar da academia, porque tem que manter esse corpo, né? Hoje ele está com look mais fitness. Siga o Gerson Vassolf nas redes sociais, você que quer ficar por dentro da moda. Olha aí, ó, dica de moda fitness. Gerson Vassolf, o senhor veio falar de esporte hoje ou o senhor vai falar de notícia de qual editoria? Bom dia! Hoje eu estou no traje universitário, porque a pauta de hoje é educação, viu? Vim trazer para vocês um grande aviso, tá? Termina nesta quarta-feira, no dia 31, o prazo para as inscrições para a seleção de cursos à distância na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, na UEMES. Entre eles estão Licenciatura em Pedagogia, Licenciatura em Ciências Sociais. Essa é uma parceria com o Sistema Universidade Aberta do Brasil, uma parceria junto com a UEMES. A UEMES está oferecendo aí 210 vagas no curso de Licenciatura em Pedagogia e 168 vagas no curso de Licenciatura em Ciências Sociais. E concorrem os jovens que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, do ano de 2013 a 2022. A oferta dos cursos de graduação à distância visa, primordialmente, ampliar e interiorizar o acesso ao ensino superior público, gratuito e de qualidade no Brasil. Bem também como aí incentivar a formação de professores nas redes públicas de ensino que não tenham habilitação legal exigida para o exercício da função. Informações sobre o processo de inscrição estão disponíveis no site da UEMES e o link para a inscrição, então, dos cursos à distância que estão disponíveis agora já está disponível lá no nosso portal RCN67. Então, corre lá, acha a materinhazinha sobre a UEMES e procura o link lá para poder se inscrever. As inscrições, como eu disse, acabam nesta quarta-feira, Israel. Tá certo, Gerson, agora vamos falar do tempo, meu amigo, porque brincadeiras à parte, vejo que você está com o moletom aí, a frente fria já chegou aí na capital, inclusive ontem foi um domingo bastante chuvoso por aí, né? Domingo chuvoso, já mostrando aí essa mudança que há de no tempo e hoje eu, pelo menos, acordei com muito frio hoje cedo, estava 16 graus aqui em Campo Grande, na manhãzinha, agora já está a 22 graus, já está ficando mais de boa, sempre nesse período da tarde, né? A gente sabe que a temperatura tente aumentar mais, mas a expectativa é que a noite abaixe de novo e amanhã o frio continue por aqui em Campo Grande, Israel. Que coisa, hein, rapaz? Você que é da costa oeste do estado, é Ladário ou Corumbá? Corumbá. De Corumbá. Se você não conhece Corumbá, eu posso dizer pra você que a temperatura é muito semelhante à de Três Lagoas. A capital do Pantanal, temperatura sempre acima dos 30, né? Um dia fresco em Corumbá é igual Três Lagoas. Ó, hoje foi fresquinho, quantos graus? 35, 33, foi um dia fresquinho, não é mesmo, já? Tem 25 graus, só a pessoa já está de pesado, obrigado. Pois, né? Aí o rapaz vai pra capital e já está encarando 21 graus neste momento lá em Campo Grande. Você vê, olha a diferença, né, de temperatura. Mas tá certo, Gerson, muito obrigado pela participação. Manhã, terça-feira, estamos aqui aguardando a sua participação e, claro, os destaques da nossa querida capital morena. Fechou, Israel. Até amanhã, então, combinado. Bom trabalho pra vocês por aí em Três Lagoas.